Música Olá viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã e já em tempo de fim de semana, hoje é sexta-feira, sábado e domingo a caminho um dia cinzento, é verdade, mas é o que temos, estamos em pleno inverno e hoje por ser sexta-feira temos um programa mais comprido, um programa preenchido um programa que vai ter aqui um convidado muito especial, musical, é o Costinha ele vem diretamente, já cá está, de Famalicão para cantar-se lá para o final do nosso programa e para falar um pouquinho connosco, mas naturalmente que não estou sozinho mas claro, temos aqui a nossa lindíssima, fantástica e é sempre bom estar com ela a Joana Faria, bom dia Bom dia Rui, bom dia em casa, já sabe que hoje o programa é especial não só porque, como disse o Rui, está-nos à portinha do fim de semana mas também porque temos então o nosso momento musical e ficamos aqui até bem perto das dez já sabe também que lhe trazemos as notícias, como fazemos todas as manhãs uma notícia curiosa que hoje vai dar muito que rir ou chorar, veremos e então também depois já sabe que lhe trazemos as efemérides os aniversários, portanto são tudo bons motivos para nos acompanhar Quanto para não seja olhar lá para fora a ver como é que está o tempo olhando assim de repente para Vila do Conde Ora está, estas são imagens em direto de Vila do Conde um dia cinzente, não é? Mas olha para o mar, agressivo Sim, sem dúvida Está, o mar já está diferente de ontem se bem que ontem eu até achei que não ia chover porque demorou, foi mais para o final da tarde era um prazo e tal da tarde, começou a chover mas hoje parece-me que já não será assim não acordamos com sol, já acordamos mesmo com nuvens e portanto prevê-se então a chuva mesmo durante o fim de semana Imagens em direto então de Vila do Conde a praia de Azurara e agora vamos ver imagens da póvoa de Vazio olha o mar ali por cima das casas Já dá para ver, é perceptível, não é? É, é verdade, é verdade Está realmente cinzente por isso podemos contar com chuva nesta sexta-feira, dia 10 de Fevereiro Verdade, e nós também costumamos dar um saltinho até Esposente é isso que nós vamos fazer já a seguir estamos só à espera que a câmara de Esposente fique disponível para vermos que realmente o mar está muito agressivo hoje eu vou passar essas imagens e vocês vejam como realmente isso acontece está maré, baixa mar, nesta altura Sim, sim Ali ao fundo nota-se que há algum sol ali na linha do horizonte Mas aqui na póvoa também está não é bem um sol, mas há uma luminosidade Diferente Diferente Parece-me que estão as cidades, as três, muito iguais não é? Por assim dizer Bem, vamos contar então com períodos de chuva penso que não será durante o dia todo uma chuva intensa mas, porque por exemplo agora não estava a chover quando eu, pelo menos quando eu antes de entrar aqui não estava a chover e não me parece que esteja a chover por aqui Não, 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 está, está bom Mas vamos contar com chuva, isso é certo E contamos sempre com aquele nosso amigo que vai até ao mar, despreitares e volta para trás E é sempre a esta hora É sempre a esta hora Ele também tem hora marcada Verdade, portanto, há pessoas que têm aquele horário rígido para ir até ao mar, respirar fundo e voltar chovam ou não Exatamente Ora, fazem eles muito bem Eu também acho que sim Eu também acho que sim Bom, para já vamos então também saber da previsão oficial do tempo Já a seguir vamos ter a Sandra Matias também com as notícias não sem antes lembrar as horas Nesta altura estamos com 10 minutos depois das 9 da manhã mas há também uma outra informação bem importante no início de cada manhã As farmácias de serviço, pois é claro E na pova de Varzim a farmácia de serviço é a farmácia nova E em Vila de Clona a farmácia de serviço é a farmácia lusitana Vamos olhar a previsão do tempo para hoje E pronto, é realmente esta a previsão do tempo Lá voltamos ao alerta laranja Lá voltamos às trovoadas Lá voltamos ao granizo Lá voltamos à neve É a previsão do tempo Para o dia de hoje As temperaturas máximas não passam dos 12 a 13 graus As mínimas andam pelos 5 a 6 graus E a ondulação com cerca de 5 metros de altura Portanto, é esta a previsão do tempo para o dia de hoje E o fim de semana, apesar da ligeira melhoria Joana, vai ser assim um fim de semana também passado com chuva e sol a brilhar E vamos andar assim naquela, pronto Naquele alternar de chuva e sol Exato, então já sabe que o fim de semana vai ser de chuva Vai ser cinzento Mas há imensas coisas que pode fazer num fim de semana de chuva Como por exemplo, ver Eu já aqui dei esta sugestão Ver filmes que estão nomeados para os Oscars Pôr os filmes em dia Eu tenho que fazer isso Para depois ter a sua própria A sua opinião, não é? Não, e depois até quando estamos a ver a cerimónia dos Oscars Percebemos quem são E nós já vimos os filmes E eu acho que realmente é uma grande ideia É um conselho que eu deixo aqui Já sabe, faz como quer Mas eu penso que num fim de semana de chuva Não sei se há uma questão melhor É capaz de ser simpático Exato, penso que sim E a descansar porque também Depois de uma semana de trabalho Tem que haver algum descanso Naturalmente Naturalmente Para já também lembrar as nossas plataformas Para ver a Norte Litoral TV e a Nova Manhã Em direto através da SAP Sim, da SAP Vídeos pode ser Nesta altura estamos Mas também da Mel Canal Do seu comando Mel Aquele botãozinho verde Clica no botãozinho verde Depois 18, 25, 15 Faça ok E está a ver a Norte Litoral TV Seja em direto Seja com os programas que lá estão alojados Na nossa programação Temos também o Youtube Com toda a nossa programação E todos os programas mais antigos Que poderá rever também Calamenta em sua casa Ou então duas páginas fantásticas No Facebook De que a nossa Joana Lhe fala sempre todos os dias E que deverá Deverá visitar Não é Joana? Claramente que sim Já sabe então Que são duas páginas preciosas Se é um fã da Nova Manhã E gosta de acompanhar Tudo o que aqui se passa E não tem oportunidade Por exemplo De acompanhar em direto Como digo sempre Ou não tem a Mel em casa É muito simples Se não anda pelo Youtube Ou assim Pode então sempre ir ao Facebook E gostar da página Que é referente à Nova Manhã Depois temos também Uma página geral Da Norte Litoral TV Onde obviamente É publicado São publicadas notícias Os nossos programas Todos E também curiosidades Que vão sendo então divulgadas E já sabe se é uma notícia Da última hora Também é atualizado Portanto não pode deixar De pôr também o seu like Nessa página Ora aí está Portanto bons motivos Para que nas diversas plataformas Então acompanhe A Nova Manhã Acompanhe a Norte Litoral TV A altura agora também Para acompanharmos Todas as notícias Que vão chegar Com a Sandra Matias E é o nosso primeiro bloco De notícias do dia De notícias do dia Bom dia Cá estão as notícias Em destaque Na Norte Litoral TV A chuva vai ser uma constante Durante o fim de semana Sábado e domingo Com chuva forte Alerta de mau tempo Para o norte do país A agitação marítima Volta a condicionar As barras Da Póvoa de Varzinho E Vila do Cone Imagens com o mar A inundar A Avenida Marginal Podem voltar a acontecer Nos próximos dias É no final deste mês Que se realiza A 18ª edição Do Correntes de Escritas A Norte Litoral TV Já estabeleceu Uma parceria Com a Mel Canal E a Sapo Vídeos E vai transmitir O evento em direto Para todo o mundo A sessão de abertura Vai contar Com a presença Do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa E do Ministro da Cultura Luís Filipe de Castro Mendes A tarde do primeiro dia Vai começar Às 15h30 Com a conferência De Francisco Pinto Palsemão Um dos expoentes máximos Do jornalismo em Portugal O Vice-Presidente da Câmara Luís Diamantino Deixa um desafio Aos comerciantes Para que mantenham As suas lojas abertas No centro da cidade Na hora do almoço E à noite Vão ser cerca de 80 escritores 30 dos quais Vão estar pela primeira vez Representando 14 países Macau e Venezuela Vão estar no Correntes Pela primeira vez Em Vila de Conde O Grupo de Teatro Do Circo Católico Do Operário Estaco Vai apresentar Mais uma peça de teatro Um grupo de teatro Só ao palco do Auditório Municipal De Vila de Conde Com a comédia Mentiras e Trapaças Da autoria De Ribeirinho E Henrique Santana Dois atores históricos Do cinema E teatro português A encenação É de Afonso Carvalho E a comédia É apresentada Esta sexta-feira Pelas 21h30 Ainda em Vila de Conde A Feira dos Namorados Estende-se ao mercado Os lojistas Do mercado Engenheiro Duarte Pacheco Em Vila de Conde Convidam todos A participarem no evento À Feira dos Namorados Este sábado Dia 11 de Fevereiro O recinto da Feira Semanal De Vila de Conde Vai receber este evento Entre as 10h e as 18h Vai ser uma feira De artesanato urbano Com uma oferta diversa De produtos Alusiva ao Dia dos Namorados E com muitas iniciativas De música Dança Patinagem Insufláveis E workshops Vai ainda decorrer Uma campanha De adoção de cães Dinamizada pela Câmara Municipal De Vila de Conde Pelo desporto Em futebol Na primeira liga O Rio Aves joga Segunda-feira Em Vila de Conde Depois da derrota Em Santa Maria da Feira Os vilacondenses Querem regressar Às vitórias Frente ao Marítimo O jogo está marcado Para às 8h da noite Da próxima segunda-feira Na segunda liga O Varzim recebe O Aflito Leixões Este sábado à tarde Na Póvoa Apesar da diferença pontual Este não deixa de ser Um derby tradicional Entre as duas comunidades De pescadores A equipa a Poveira Comandada por João Eusébio Vem de uma vitória importante E quer continuar Na rota dos triunfos Frente ao Leixões Já sabe toda a informação E atualização constante Na página de notícias Da Norte Litoral TV Estamos também Na MEO Interativa Na posição 18 2515 Na internet ou na MEO Estamos sempre consigo Em qualquer parte do mundo Fique bem Na companhia Da Norte Litoral TV Bom fim de semana As notícias que surgiram Com a Sandra Matias Nesta manhã de sexta-feira Fim de semana à porta Já sabe que por ser Fim de semana E por ser sexta-feira Hoje temos um convidado especial Costinha vai cá estar Daqui a pouco Para nos trazer um tema A estrear do próximo álbum O álbum só sai daqui a um mês Mas nós vamos estrear aqui Precisamente um dos temas Desse novo álbum Do Costinha Nosso convidado de hoje Para já Temos é um dia cinzento Temos naturalmente também O nosso programa cheinho Como um ovo Não é? Sim, já sabe que é sexta-feira Então com o momento musical E também ainda com a notícia curiosa Quer dizer A notícia curiosa temos sempre Mas a de hoje Vai dar pano para mangas Como se costuma dizer E olha Eu só de pensar nela Nem sei se rir ou se choro Mas a seu tempo Já vai ficar a saber Então de que se trata E acho que o Rui Também tem aqui Um apelo A fazer É verdade É verdade Por isso Esteja atento Vamos falar-vos daqui a pouco De uma campanha Que está a decorrer Nesta altura Já há alguns meses Que ela está a decorrer E vai continuar Porque há pessoas Que precisam E efetivamente Da nossa ajuda E vamos falar disso Mais daqui a pouco Porque para já Também estamos a lembrar E a ver que É possível acompanhar-nos Em diversas plataformas Hoje em dia Isto é mesmo assim Com as novas tecnologias E também A própria Joana Sabe que Em qualquer parte do mundo Em qualquer lugar Com um simples telemóvel Através da MEO É possível Ver o nosso programa Na E. Exato Já sabe que então É muito fácil Não tem nada que saber Consegue ver o nosso programa Seja no seu telemóvel Na sua televisão No tablet Onde for Já sabe que então É possível Aceder à Norte Literal TV Para já também É possível Aceder-se A outros lugares Do nosso país Já estivemos Então Na Póvoa de Varzines Já estivemos Em Exposende Já estivemos Também Onde é que foi? Em Azurara Em Azurara Vila do Conde E agora vamos até Fara Ou até o Algarve Porque o tempo está assim E não me digas Que eles estão com sol Estão Estão mesmo com sol Pois claro Estão muito bem Não é? Não fosse o Algarve Então por excelência Um 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 Nem sei Um sonho Um resort Um sonho Está sempre sol lá Mas também quando chove Não é brincadeira Também Também Mas pronto Aliás para este fim de semana Está previsto Amanhã Sábado Muita Muita chuva para o Algarve Sim sim É por todo o país Portanto Não nos podemos queixar Não somos só nós então Portanto São imagens que assim Acompanhamos também Em direto Mas dá vontade de ir para lá Agora não dá Dá vontade Fazer uma caminhada ali Por aquele Olha estava ali um senhor Precisamente a fazer uma caminhada Na areia O pardão Exatamente Dá vontade Agora podemos é se calhar Ir até à nossa notícia curiosa Porque É assim Está hoje a fazer Três semanas Precisamente hoje faz Três semanas Que temos um novo Presidente na América Ora bem Donald Trump Que Opa Já fez tanta coisa Três semanas A gente até fica sem saber o que dizer Porque ele já fez tantas coisas Eu ia dizer outra coisa Mas não se pode em televisão Em três semanas Que Que não dá para acreditar Parece quase Parece quase a história da América toda Em três semanas Pronto Da América a ruir A ruir A parte má da América Assim Na história da América Dos seus 300 anos Tudo que é mal na América De repente parece que aconteceu Em três semanas Não é? Verdade É um bocado por aí E então o que é que tu descobriste? Então ontem Então a navegar na internet Descobri que a própria internet Tinha descoberto Uma fotografia então Do presidente dos Estados Unidos Donald Trump Em roupão Ou seja E uma relíquia destas Não pode ser então Desprezada De segredo Tem que ser partilhada E a internet então Descobriu esta imagem E claro Que desta imagem Fez paródia Então criou outras imagens A notícia que nos chega Diz que o Magnata Voltou a ser vítima De montagens Sim que já não é a primeira vez Feitas por vários internautas Depois de modificarem A imagem de Trump Como aliás Já penso que viu Enquanto tentava Abrir uma caneta Eis que chegou a vez De uma fotografia antiga Então Do presidente Dos Estados Unidos Onde este aparece Apenas de roupão Deitado sobre uma cama O fórum online Reddit Voltou a atacar Com as famosas Batalhas de Photoshop Não é? Porque como sabemos É Photoshop Mas está engraçado E existindo Mais de 60 montagens Feitas a imagens De Donald Trump Alguns dos resultados São verdadeiramente Hilariantes Como pode ver E não deixam Ninguém indiferente Porque tem um poder Não é? Cómico Incrível Meu Deus Mas ele tinha uns aninhos a menos Tinha Tinha Era Nota-se que ele tinha Uns aninhos a menos Mas há umas montanhas Há umas montagens Fantásticas Engraçadas As pessoas fazem coisas Olha Já viste o que é Eu tinha medo De ser famosa Porque De repente Parece que Como é que é possível Que uma foto De Donald Trump Se calhar Com todos os inimigos Que Donald Trump tem Até é possível Não sei se tem muitos Mas se calhar Terá Quem não tem Não é? E portanto Olha uma foto Assim tão Caseira A partir de tão banal Vai parar então Donald Trump Em roupão A internet Verdade Mas ontem Olha esta faz-me Lembrar a fotografia Do José Cid Não sei porquê Mas pronto É curioso que Esta aqui já não mudou mais Pronto Encravou naquela E ficou para aí Se calhar está melhor Mas ontem Vi precisamente Alguém a falar Sobre Donald Trump Que tinha conhecido Donald Trump E disse Essa pessoa dizia Que foi a pior pessoa Que conheceu na vida E teve de repente A sensação De que estava Perante o diabo Era isso que ela dizia Mas é engraçado Que a minha teoria Sobre Donald Trump É que ele está A usar a presidência Dos Estados Unidos De uma forma A patrão Isto é Os outros São os empregados Um pouquinho Não é? E ele está naquela De patrão Para os outros Primeiro-ministros E presidentes Como se fossem empregados Dizendo que Tu não dizes assim Olha estás despedido Olha tu vais para aqui Olha tu Ele tem que manejar Então as ações Das pessoas Ele ainda não percebeu Que está à frente De uma grande potência mundial E pela primeira vez Nós já comentamos aqui isto Pela primeira vez O mundo está A experimentar Esta sensação De ter um dos principais Países Líderes mundiais Fora do sistema Fora da ordem do dia Fora de tudo aquilo Que é normal Isto não é normal Nem é bom Não Sem dúvida que não Olha vamos ver Então daqui para a frente Hoje é esta a notícia Já sabe que normalmente À sexta-feira Trazemos alguma coisa Sobre também Donald Trump Mas então esta foi a notícia Engraçada e curiosa Que deixamos aqui para si Enquanto vamos também Vendo imagens Indireto Da cidade A cidade da Póvoa de Varzim Agora está tudo cinzento E pronto É o mar cinzento É o céu cinzento É tudo cinzento E as ondas Que de vez em quando Se vêem ali por trás Daquelas casas Exatamente Mas descanse Porque na Europa Não é realmente A única cidade cinzenta Ah pronto Podemos por exemplo Dar um saltinho Até Bruges Na Bélgica E ver Olha esta praça Simpática Que também está Com Algumas nuvens Algumas nuvens É Mas muito trânsito também É curioso Que à sexta-feira Costuma ser Ah não sei se é à sexta Agora também não estou a lembrar Mas há um dia da semana Que esta praça Está cheia de banquinhas Porque é dia de feira Se calhar Olha em Vila do Conde É à sexta-feira É à sexta-feira Hoje é dia de feira É verdade Conhecido Com a data da feira De Vila do Conde Não sabemos Verdade Verdade Mas pronto Imagens em direto Então De Bruges Precisamente Na Bélgica Uma cidadezinha simpática E Enfim Olha um bom motivo Para falarmos também De tantos e tantos Palveiros Vila Condenses Portugueses Que nos acompanham Por esse mundo fora Exatamente E que vêm A Norte Litoral TV Um grande abraço Para todos eles É uma maneira De lhes levarmos Um pedacinho de casa É mesmo É mesmo É mesmo E poder assim Viajar-se pelo mundo Lembrar que Em cada canto do mundo Há um português Há um palveiro Há um Vila Condense Isso é fantástico E nós podemos chegar Desta forma Longe Longe E já sabe que Por falar em viagens Aqui é um rodopio Não paramos Estamos sempre a viajar De Norte a Sul do país E depois Pela Europa Já sabe que é assim Gostamos de levar Por outros horizontes Até para conhecermos Outros lugares Que não conhecíamos Que são até interessantes E bonitos de conhecer Por exemplo Lava Aleta Fica em Malta Lava Aleta É uma cidade Que nesta altura Está com sol Aí está Lava Aleta Pois nesta altura Que sorte Este sol quentinho Agora calhava Muitíssimo bem É que não acho Que esteja frio hoje Mas vai estar muito vento Vai estar vento E granizo E trovoada Sim, sim Por aí fora Olha, mas em Lava Aleta É uma praça histórica Aliás, em Malta Lá está Muito sol Uma zona histórica De Malta Que estamos a ir em direto Nesta altura Com muitos turistas Nota-se Exato Claramente Eu adorava ir a Malta Adorava Conheço pessoas que já foram Mas gostaria muito de ir Que isso há um dia A forma mais fácil De ir a Malta Para quem está aqui Nesta zona da Pobla De Verzinho Em Vila de Conto É mesmo aqui A freguesia de Malta Em Vila de Conto Que não é? É verdade Já está a freguesia de Malta Eu já fui Pronto, já lá foste Já lá passaste Pronto Não foste a Malta Já Já posso dizer Já fui a Malta Já foste a Malta É como ir a Cuba Ali no Alentejo Exatamente Há essas coincidências Há essas coincidências É verdade Por exemplo Nós para ir ao Peru Para ir ao Peru Temos que atravessar o Atlântico E ir para Não é? Os ingleses não Os ingleses para ir ao Peru Basta irem ali ao Mediterrâneo Tem lá a Turquia A Turquia Que é em inglês É Turquia E Turquia é Peru Olha Já tinhas pensado nisso? Não Pronto Estás a ver Tu à sexta-feira Fazes-me então Ficar a pensar em coisas Que eu nunca tinha É verdade Olha Curioso Nós temos um país Chamado Peru Que fica na América do Sul Os ingleses e os americanos Têm um país chamado Peru Que fica ali No Mediterrâneo É Turquia Não é? É bem pensado realmente Pronto E se calhar Há outras coincidências assim Olha mas é giro É uma coincidência giro é esta Verdade Olha muito bem Vamos então Lembrar que farmácias de serviço Para hoje São E deixa-me só dizer Que estamos com 29 minutos Praticamente depois das 9h30 Exatamente Praticamente então Estamos a chegar Pertinho das 9h30 Então a farmácia de serviço Na Póvoa de Varzinha É a farmácia nova E a farmácia de serviço Em Vila de Conde É a farmácia lusitana E a farmácia de serviço Olha cá estamos então Nesta nossa nova manhã Lembra-se com certeza Se viu o nosso programa De ontem Em direto Que nós demos um saltinho Até Paris E estava muito no voeiro Mal se via a Torre Eiffel Lembras-te? Estava assim realmente Estava Estava Que nós até dissemos Que era pena Com uma paisagem tão bonita Estar aquele tempo Então assim meio fosco Pronto Hoje está ainda cinzento Digamos assim Mas já não está no voeiro Imagens em direto Então de Paris Lá está a Torre Eiffel No seu esplendor Consegue-se ver ali O trânsito Na ponte que atravessa O rio Sena E pronto Acá está a Torre Eiffel Muito mais visível Muito mais visível E é engraçado Mas ainda continua Assim um tempo Sim Farrusco Farrusco Está farrusco ainda Mas é incrível Olhando para esta imagem Da Torre Eiffel Há uma coisa Que eu me lembro sempre Até quando lá fui E olhei para Porque aquilo é É realmente enorme Se tu lá fores Quando lá fores Vais ver que aquilo é Fantástico É uma coisa monstruosa Acredito que seja assim Então E pensar que esta torre Foi construída Para ser deitada Abaixo a seguir Porque o intuito Era deitar abaixo Sim, eu sei Esta torre foi construída Para a Expo da altura Que eles fizeram lá Nós tivemos aqui A Expo 98 Eles lá também tiveram Uma Expo Uma feira internacional Digamos assim E aquela Esta torre Eiffel Foi construída Para depois Durante essa No final dessa feira Ser deitada A ser Digamos que Desmontada Só que realmente Eu acho que era um crime Desmontar a Torre Eiffel Nós também ainda temos Marcas da nossa Expo Não é? Nós ainda temos Ali no parque Com a demanda já Aquela Torre Vasco da Gama Por exemplo Exatamente Agora imagina Eu quero tirar a Torre Vasco da Gama Abaixo Não tinha piada Não tinha piada nenhuma E a estátua do Gil A estátua do Gil Que lá está Eu sempre que passo Por aquela zona E vejo a estátua do Gil Tem imensas fotos por ali Eu ia dizer Quantos de nós Não tiramos selfies Com o Gil Mas na altura Não havia selfies Não sabendo ainda O que eram as selfies É verdade A gente tirava fotografias Mas não eram bem selfies Não Não sabíamos ainda O que eram selfies Verdade E é engraçado Que as selfies Ficam famosas As selfies Ficam famosas Por causa de uma entrega De Oscars Em que A apresentadora Na altura Tira uma selfie Com a data de atores Por trás dela E a partir daí Uma pizza Não sei se lembras Foi uma coisa Foi a Ellen Aliás Olha foi a Ellen Foi a Ellen Que então Abrangeu numa foto Uma quantidade imensa De pessoas Só tirando a foto Então com o seu Telemóvel E usando o seu braço Sem pedir a ninguém Então ajuda para tirar a foto E isso já foi em Há uns anitos Já foi há uns anitos Em 2013 Ou 2012 Foi por aí Sei que a partir daí A febre das selfies Foi realmente Fantástica Entretanto Deixa-me só Vamos lá falar Da tal campanha Há um menino Chamado Afonso Nós vamos conhecer O Afonso Melhor ao longo Se calhar Das próximas semanas No telejornal No nosso jornal Litoral de hoje Vamos ver um vídeo Também Que nos fala Daquilo que o Afonso Está a fazer Para recuperar O Afonso É um É um É um dos trigémeos Que nasceu apenas Com 25 semanas Acho que não falha a mora 25 semanas E que devido ao seu Nascimento prematuro Nasceu com paralisia cerebral Ele precisa naturalmente De ajuda Para tratamentos caríssimos Mas tem recuperado De uma forma Fantástica E há uma Uma jovem Em 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 Famalicão Que acaba por ser Prima também Do Afonso Que deitou mãos à obra Para organizar Espetáculos Exposições Teatro Campanhas A favor precisamente Do Afonso Que nós vamos conhecer Agora aqui Através Desta fotografia Aqui no Facebook Vocês podem procurar Vamos ajudar o Afonso Estamos aqui a ver Vamos ajudar o Afonso O Afonso é este menino Simpático Que está aqui Que nós vamos ver A qualquer momento Também no ecrã E que tem também Uma conta Tem ali o IBAN Para que possam ajudar O Afonso Ele merece Todo o nosso carinho Todo o nosso apoio E é isso que Vai acontecer também Nas próximas semanas Nós vamos aqui De vez em quando Lembrar que existe Esta campanha Mais logo No Jornal Litoral Vão também ter oportunidade De ver Que estamos De mãos dadas Nesta campanha Também Norte Litoral TV Divulgando E apoiando Aqueles que precisam Também Da nossa ajuda Porque hoje O Afonso Amanhã Pode ser um de nós E nós precisamos Todos da solidariedade Uns dos outros E solidariedade Não é Aqui na Norte Litoral TV Uma palavra Vã Não A verdade é que De certeza Que já está Então acostumado A este tipo De obras Podemos assim chamar Mas realmente O Afonso É assim São muitos os meninos Que precisam de ajuda É verdade Mesmo De ajuda Para a saúde O Afonso Foi o menino Que chamou a atenção Também por ser De tão perto Não podemos ajudar Todos Ajudamos então Os que podemos Já será então Muito bom E portanto Como também Aqui o Rui disse Mais à frente E ao longo das semanas Vai ficar então A conhecer melhor A história do Afonso E já sabe então Que seja com o que for Ajudar É sempre bom Olha E da terra do Afonso Quem nos chega também É o nosso convidado musical de hoje Porque o Afonso É de Famalicão E quem vem de Famalicão Apesar de ter nascido no Porto Acho que é assim Ele daqui a pouco Se calhar vai dizer Vamos falar disso Fica melhor É Mas está com um álbum Novíssimo Para sair Ainda está em fase Digamos que De mixagem É assim que se diz Mas já vamos conhecer Um dos temas Com o Costinha Que chegou bem cedo hoje Nós já publicamos Aliás No nosso Facebook Fotografias do Costinha Aqui na fase Em que estávamos A testar as câmaras Mas ele está aqui Connosco hoje Para nos trazer Uma nova canção E é isso que nós Vamos fazer Já a seguir Porque à sexta-feira Temos sempre o nosso Momento Musical Exatamente Já sabe que Fica até ao fim do programa A sério Não se levante do sofá Onde quer que esteja Porque vai ter que Ficar connosco até ao fim Verdade E agora então Vamos ficar com O Costinha Nosso convidado muito especial E aí Amar com este ano é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Ver-te e não te ter é um castigo Não sei o que fazer para tu me vês Dou-te o céu da minha vida para tu brilhares Eu posso ser teu anjo, o que tu quiseres Até trazer a lua aos teus pés Eu só quero dar-te um beijo Acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se tens amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo Acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se tens amor não falta nada Amar com este ano é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Ver-te e não te ter é um castigo Não sei o que fazer para tu me vês Dou-te o céu da minha vida para tu brilhares Eu posso ser teu anjo, o que tu quiseres Até trazer a lua aos teus pés Eu só quero dar-te um beijo Acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se tens amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo Acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se tens amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo Acordar do teu lado amanhã Canta para acalmar teus medos, se tens amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo, acordar do teu lado amanhã Canta para acalmar teus medos, se tens amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo, acordar do teu lado amanhã Canta para acalmar teus medos, se tens amor não falta nada Apetece cantar, apetece dançar, apetece estar na companhia do Costinha É que hoje o nosso convidado muito, muito especial aqui na nossa nova manhã, Costinha Um prazer imenso ter-te aqui, pela primeira vez no Norte Litoral TV E tens vindo do Famalicão que é a tua terra, não é? É verdade, antes de mais bom dia, Rui, bom dia à Joana também A Norte Litoral TV é também as maiores felicidades E que isto continua a crescer, porque eu tenho a acompanhar Aqueles teus diretos, aqueles teus diretos, à beira-mar, fantástico Na praia, no verão, as moedas a passar, opa Fantástico, é um prazer estar aqui, eu que sou, que resido em Famalicão Mas que nasci na cidade do Porto É cada passo que estás por aqui, não é? Sim, estou sempre por cá e estou muitas vezes no Porto Quase, dia sim, dia não, vou lá É um prazer enorme estar aqui e receber um convite da tua parte Aliás, já nos conhecemos há algum tempo Não só da música, mas tu que és um homem Além de ser músico, cantor, que já andas há muitos anos nisto Tiveres sempre ligado à comunicação, sempre Sempre conheci o Rui ligado à comunicação Mas olha, o que é importante é que nós cá estamos A gente vai se juntando assim de vez em quando Nos palcos, nas televisões, nas rádios O que é fantástico E a amizade musical é precisamente isto E isto é importante Agora, o que as pessoas se calhar não sabem É que esta música, esta canção que nós ouvimos agora Vai sair num álbum que só sai daqui a um mês, não é? É verdade, aqui no dia 15 de Março É logo a seguir ao Dia da Mulher Que é o dia mais bonito que há Tirando a parte religiosa à Páscoa e ao Natal A seguir ao Dia da Mulher, claro E partimos ao Dia do Pai Não é o Dia do Homem, eu acho que é todos os dias, não é? Pois, eu nem digo nada É melhor não, é melhor não É melhor não Olha, e que canções é que nós temos neste novo álbum? São todas assim ritmadas? Também há canções românticas, baladas ou não? Sim, há canções românticas Aliás, eu sempre me guardei pelo lado romântico O disco está constituído entre o pop, o rock, o latino e o romântico Tem duas ou três baladas no disco Depois é tudo, sempre a briga, sempre a rasgar Como-se começar a dizer, não é? Portanto, é um álbum daqueles para dançar também Para bater o pé Com muito amor Quem é que trabalhou contigo no álbum? Eu quando pensei em fazer este novo disco E este novo contrato que eu assinei com a editora Pensei em 2006 Eu tinha feito um disco só, completo, de originais E então pensei Como estive sempre rodeado de gente boa E músicos muito bons Ia buscar um músico, compositor Que trabalhou comigo em 2006 No disco A Melhor Saída E fiz-lhe o convite Claro, pela nossa amizade Ele aceitou E está aí o trabalho Espero que as pessoas gostem Um álbum que vai estar à venda Um disco Vai estar à venda Nas FNACs Nas Vortans Nos centros comerciais Nas feiras Em todo lado Em todo lado Eu até me esqueci de dizer o nome do produtor E ele mata-me Um grande abraço para o Carlos Ortiga E dizer que é um grande prazer É um prazer enorme trabalhar com ele Grande Carlos Ortiga Sem dúvida alguma Olha Vamos Eu agora estava aqui Estavas a falar E estava a pensar Que o melhor é a gente marcar um encontro Para daqui a sensibilmente um mês Depois de sair o disco E falarmos novamente E conhecermos mais uma canção Desse teu trabalho E iremos marcar isso E entretanto Deixava o microfone e as câmaras Para os teus fãs Que estão daquele lado Em todo o mundo Olha em primeiro lugar Um abraço para ti a Rui E para a Joaninha Que está sempre muito bonita A Joana Eu não disse Joana Não sou só a dizer que ela é linda Até a nossa costinha já deu Opa Um beijinho para a Joana E para os fãs E para os amigos Quero agradecer Todo o carinho O respeito Que tiveram sempre Para o meu trabalho E eu costumo dizer Que estou aqui Para vos fazer sorrir Para vos fazer felizes E vocês Dão-me em troca Também a felicidade E o vosso carinho O vosso apoio E a vossa amizade Por isso muito, muito obrigado Ora está Costinha foi nosso convidado Muito especial Aqui já a pensar No fim de semana Norte Litoral TV E nós vamos em frente Agora com Então a lindíssima Joana Pois é Eu fico mal Com estes elogios rasgados Muito obrigada Aos dois Obrigada ao Costinha Então por ter Proporcionado Então este momento musical E se não sabia Então que este álbum Está para chegar Fica a saber Que está quase a sair Não é assim Rui É Vai sair agora 15 de 15 não é? 15 de março 15 de março Fica então confirmado Verdade E é bom E aqui uma estreia Uma estreia Mundial Estreia mundial Basicamente Norte Litoral TV Ainda ninguém Tinha então o conhecimento Mas olha Se está a ver Norte Litoral TV Já ficou conhecido Se está a ver a Nova Manhã Tem esse privilégio O álbum chama-se Alma Alma Costinha E ele vai cá estar Daqui a um mês Ele volta cá Para cantar mais uma canção Do álbum Está combinado já com a Costinha Para já vamos até lá fora Espinho Espinho Imagens em direto Espinho Olhem para este mar Imagens em direto Espinho nesta manhã Antes também de ficarmos Com as nossas Efemérides Já a seguir Mas é sempre bom Olhar o mar Está lindo Não é? Está lindo Eu não sei o que é que se passa Para os lados dos matosinhos Dentro de Espinho Que está sempre Mais claro Mais claro E o mar até está Pronto O mar está agitado Mas Olha Mas está uma imagem Mais bonita O nosso mar está Muito mais escuro Não é? Está sim sim O nosso está Tudo muito cinzento Para já Para já Vamos também Então lembrar Os acontecimentos Que foram marcando a história São as nossas Efemérides Com a nossa Joana É verdade Há hoje Bastantes Acontecimentos A marcar a história Neste dia 10 de Fevereiro E começamos com a data De 1763 Com a assinatura Do Tratado de Paris Que punha então fim Como sabe À Guerra dos Sete Anos Tratado este Importantíssimo É verdade Há tantos tratados Mas o Tratado de Paris É realmente daqueles Que a Guerra dos Sete Anos Que termina precisamente Com a assinatura Deste tratado Deste tratado Foi assim simples Ainda bem Simples a assinatura De sete anos de guerra Sim porque eles É pá A gente já está Em guerra há sete anos Depois vão falar De nós e tudo Já que estamos aqui em Paris Vamos assinar um tratado Vamos E aí ficou conhecido Então pelo Tratado de Paris Como o Tratado de Lisboa Que é assinado em Lisboa Eu acho que já na altura Alguém disse para o outro Em francês Porreiro pá Olha Será É possível É possível É possível Que então isso tenha acontecido Passamos para a data De 1840 Verdade A rainha Vitória De Inglaterra Casava-se Ora muito bem A rainha Vitória Que então Não é sucessora Mas como sabemos Também Também é rainha Não é sucessora então Não A rainha Vitória Que Eu penso que ela é irmã Eu não sei como é que é Mas foi a rainha Vitória Que foi aquela famosa Rainha mãe E depois a rainha Isabel II Portanto é bisavó Ela é bisavó Ok Bisavó Ou avó Eu acho que é bisavó Tens razão Mas a rainha Isabel II Não é bisavó Não é avó É avó da atual rainha Estamos aqui com problemas Então genealógicos Mas Eu vou telefonar Eu vou telefonar Para a rainha de Inglaterra Espera aí A rainha Isabel II Não tem uma irmã Chamada Vitória Também Sim Mas esta rainha Vitória É para trás É para trás Ok É tal rainha Vitória Que é Pronto Então em 1880 Precisamente no dia deste tempo Não é preciso Eu telefonar ao Píncipe Carlos Deixa lá Deixa lá Não incomodes Que ele pode estar ainda No seu sono de beleza Sonho de beleza Então neste dia Essa foi muito boa Foi no ponto Deixa lá Neste dia 10 de fevereiro De 1840 Casava-se a rainha Vitória De Inglaterra E passamos para 1931 Nova Delhi E tornava-se a capital da Índia Ah Com tantas bicicletas Importante Eu lembro-me de Nova Delhi Através das bicicletas Sim Vê-se sempre Não sei porquê Porque é o meio de transporte Então que Que eles usam muito E na China também Mesmo quando há recriações De filmes e tudo mais Vê-se as pessoas de bicicleta Exatamente Passamos então para 2003 Pois é Damos assim um grande Grande salto Morria o ator brasileiro José Leogoi O José Leogoi Que é daquelas personagens Que para quem não sabe Pesquise na internet José Leogoi Com Délio Ah mas é muito conhecido Vais ver Conhece logo a cara Ou então vá Não está Não está na Eu ainda não tive oportunidade Ah está na agenda do dia Está na agenda do dia Certamente É uma questão de ver a agenda do dia E está lá o José Leogoi Com um grande sorriso Digas Pronto Escusa de ir à internet Pronto Basta ir à Norte Litoral TV Norte Litoral TV Pois é É assim É verdade E passamos para a nossa última data 2005 Coreia do Norte Admitia ter armas nucleares Olha que grande novidade Ah meu Deus Coreia do Norte Coreia do Norte E agora temos o Trump Opa Enfim Mas a Coreia do Norte e a Coreia do Sul São sempre sítios que eu não gosto de falar Arrepia-me Pois é A Coreia do Sul ainda está naquela Não é Porque pronto Eu é que não gostava de estar na Coreia do Sul Nenhuma Nem na do Norte Não olhem nenhuma Portugalsinho da Silva É o melhor Portugalsinho da Silva É muito bom É aqui pequenito Mas olha E cá estamos E cá estamos Verdade Olha muito bem Para já para já Vamos também Lembrar quem é que faz a-nos hoje E dar os parabéns a quem está ligado ao Facebook da Norte Litoral TV E então hoje damos os parabéns aos nossos telespectadores A Sara Pereira A Susana Sanches A Sónia Ferreira A Filipa Marques José Rocha Jorge Oliveira Também o Fernando Faria Ainda a Cândida Machado A Marta Dias de Parabéns E a Elsa Costa Para todos votos Muitos parabéns Muitos e longos anos de vida Se você faz anos Não ouviu aqui o seu nome Grande abraço Votos muitos parabéns Tudo bom Vida fora Até porque temos também Gente conhecida E tanta gente conhecida A fazer anos hoje É verdade São seis aniversariantes Famosos hoje E começamos pelo ator norte-americano Robert Wagner Que faz então 86 anos É daqueles nomes que nós conhecemos É verdade Robert Wagner Exatamente E depois passamos para a cantora norte-americana Roberta Flack Que faz então 80 anos Outro dos grandes nomes da música norte-americana Robert Flack E depois passamos para o ex-futebolista Fernando Chalana Que faz 58 anos Ah que um dia disse que gostava de me ouvir a cantar Tão bom Chalana Simpático Grande abraço Chalana Exato E a ex-apresentadora de televisão Valentina Torres Que faz também 58 anos A Valentina A Valentina que é daqui de Barcelos Não sei se diz Sim A Valentina que O Armando Gama Quando ganhou o festival da canção Cantou aquela balada Esta balada que te dou Não é? Cantou aquilo tão bem Tão bem Tão bem Que além de levar para casa o primeiro prémio Levou para casa a apresentadora Que era a Valentina Casou com ela Nesse mesmo Olha que sorte Verdade Já não estão casados Isso aqui é pena Mas foi um amor bonito enquanto durou Pronto E depois Olha aqui uma pessoa que eu admiro muito também O cantor e compositor Toy Que é assim uma alegria em pessoa O António Ferrão Sabias que ele se chamava António Ferrão? Sabia Faz 54 anos Meu querido amigo Toy Grande abraço Já não estou com o Toy há uns 2 ou 3 anos Grande abraço para o Toy É daqueles amigos que A gente quando se encontra uma festa O Toy Ele tem mesmo assim um ar simpático Tem sim sim Aliás ele tem um jingle Um ID Para a Norte Litoral TV É curioso que a gente já disse há muito tempo Que não usei esses IDs Um dia vou recuperar aqui esses IDs É uma questão de pensar então O Luciano Abreu O Toy O Sapinto Essa gente toda assim a falar da Norte Litoral Gente importante realmente É bom É bom E por fim a cantora brasileira Vanessa da Mata Que faz 41 anos também sou fã da Vanessa da Mata Vanessa né Vanessa Grande abraço para você Beijãozão Do tamanho do seu coração A gente a falar assim Bonito Até é diferente Bonito Bonito Beijãozão É giro É E pronto Olha Com beijões ou não Estamos a chegar ao final do nosso programão Já estamos a chegar Já viu Passa num instante Num instante Já faltam então nove minutos para as dez Eu bem lhe disse que ficávamos aqui até perto das dez É verdade E em Sposende Já está só outra vez Já está só outra vez É mais nada É o tempo de estar com uns colinhos Não está É verdade Imagens indiretas de Sposende O mar de Sposende O mar de Sposende Revolta E vai ser assim agitado durante o fim de semana também Vamos até à povo de Varzim Ora aí está Também mais clarinho Também mais clarinho É está a aliviar Mas olha Não se fie Porque é mesmo possível Que ainda chova hoje E pelo fim de semana Fora vai então Ter a companhia da chuva Tem que ser Em Sposende Em Azurara Vila do Conto Tudo cinzento Está mais Está mais cansado Não há engano Não há margem para engano Se calhar não está chovendo em Vila do Conto Está assim tudo muito escuro E pronto Mas nós vamos é colorir o seu fim de semana Se acompanhar a Norte Litoral TV Nós gostamos de estar consigo Nós gostamos de ser a sua companhia Todos os dias A partir das 9 horas e 5 minutos Nós cá estamos Exatamente E o Rui hoje está inspirado Nós gostamos de colorir-lhes a fim de semana Porque já sabe que Se não acompanha o programa hoje Pode então vê-lo na versão gravada Sábado ou domingo ou segunda Ainda se está muito atrasado Verdade É Ou então Já está prestado os programas No Youtube No Youtube até pode ver os programas Há 4 anos atrás Não há problema nenhum Pronto Isto é já à vontade Também Também Olha, bom fim de semana Exatamente Segunda-feira cá estamos 9 horas e 5 minutos 9 horas e 5 minutos Não nos falhe Não perca então A nova manhã De segunda a sexta Às 9h05 da manhã Bom fim de semana Bom fim de semana Olha, engana-me no botão Vamos repetir Bom fim de semana 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 Bom fim de semana